Senhor tu és o meu Deus forte, a minha rocha ia Senhor tu és o meu Deus forte, a minha rocha ia Por isso cada vez que eu olho para cima, eu sinto uma gravimba rolar dentro de mim Por isso cada vez que eu olho para cima, eu sinto uma gravimba rolar dentro de mim Aleluia, aleluia, aleluia O meu Deus forte, a minha rocha ia Senhor tu és o meu Deus forte, a minha rocha ia Por isso cada vez que eu olho para cima, eu sinto uma gravimba rolar dentro de mim Por isso cada vez que eu olho para cima, eu sinto uma gravimba rolar dentro de mim Aleluia, 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 aleluia Aleluia, aleluia, aleluia! Allez, on peut tourner les serviettes de Tantant